E aí, está por onde o Krust? Estamos a 2km da neve, quase chegando lá Já tá caindo uns floquinhos de neve aqui já, galera E vamos subir lá que hoje vai nevar bastante Vamos dormir lá em cima, pertinho da neve Bora lá Fala galera, beleza? Aqui é o Krust Passei o dia aqui no Chuaia, arrumando as coisas aqui da caminheta Dando uma arrumada na casa ali Agora é mais ou menos umas 6h30 E vamos subir lá no... No Pico Martial, como é que é o nome? Lá no Glaciar Martial Bora lá, tentar dormir lá e ver a neve Porque está programado para hoje de noite ter neve Então aqui neva bem pouco Então lá neva mais, mais perto do monte, né? Do Glaciar E bora lá Ó, estamos dormindo aqui no porto aqui Tô com o pessoal aqui do Brasil, que bem gente boa Deu várias dicas Ele é o de cabeça pelo mundo Se quiser assistir o canal deles lá Então vamos aqui no porto Vamos lá Vai dar 15 minutinhos daqui lá Se não der boa, a gente volta a dormir aqui de novo Partiu Ah galera, ele tá mais ou menos uns 4 graus agora Vai chegar a zero daqui a pouquinho Bora lá Olha que lindo passear aqui, galera Parece cena de filme, né? As montanhas lá em cima, toda cheia de neve Eles vamos lá pertinho, hein? Vamos seguindo pra lá Bora E olha aí galera, que vista linda, hein? Bonito demais, né? Bora A gente tá vendo a montanha de um lado Vira uma esquina Mais montanha do outro lado, galera Tudo cheio de neve Cada esquina que vira uma montanha E a estrada é cheia de curva, galera Só subir, galera Bora Aldeia nevada aqui É um monte de curva, galera Agora Muito lindo, hein, galera? Top demais E tá caindo uns floquinhos de neve, galera Já dá pra ver aqui assim, ó Bem pouquinho Nem chegamos ainda Falta bastante pra subir lá, hein? Lá embaixo o mar Olha que paisagem incrível, hein, galera? Lindo demais, hein? Muito top E as neves já Tá caindo, galera Fica um pouquinho enroscado no para-brisa Já ali Uma nevinha ou outra já tá caindo E olha essa vista É o Maia Mata Top E aí? Está por onde, Crust? Estamos a dois quilômetros da neve Quase chegando lá, ó Já tá caindo uns floquinhos de neve aqui já, galera E vamos subir lá Que hoje vai nevar bastante Vamos dormir lá em cima Pertinho da neve Bora lá E é isso aí, galera Chegamos aqui no Glaciar Marchal Aqui tá a entrada dele Agora já é Seis Não, Jess É quase dez pra sete agora, galera Da noite Aqui escurece bem mais tarde Umas oito e meia mais ou menos Mas lá em cima tá as montanhas E nós vamos subir lá amanhã Amanhã cedinho Vamos dormir aqui pra Aproveitar bem o dia aqui E tá caindo uns flocos de neve já, galera Tem umas atividades aqui nas árvores Mas é legal, galera Não sei se dá pra ver Ó, aqui na blusa aqui, ó Tá caindo a neve, galera, ó Bora que vai dar boa Deixei a caminete lá no cantinho Pra poder amanhecer com bastante neve nela E aqui é o portal do Glaciar, galera Isso aí Mais uma meta Mais um lugar pra pisar Mais uma meta concluída, hein Amanhã vamos subir esse morro aí Bora lá amanhã E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Dia 9 de abril de 2023. E olha como acordamos no quintal de casa. Nevando, galera. Nevando, galera. Olha isso. Papo demais, hein? Daqui a pouco a gente vai sair lá pra ver a neve. Tá muito top, hein, galera? O projeto começou agora de manhãzinha. Tava um vento muito forte de madrugada. Legal, né? Top. Esse era o sonho, galera. Vamos lá. Vamos se arrumar pra sair. Esse frio. Tchau, tchau. Obrigado.